Existe um ditado árabe que diz A beleza que você vê nas coisas é um reflexo da beleza que existe em você. Quando descobrimos que a beleza está em toda parte, nos detalhes mais sutis e nas paisagens mais imponentes, cada jornada se torna um convite a conhecer o nosso universo interior. Quando nos abrimos para as maravilhas do mundo, descobrimos a verdadeira essência da beleza, a que está lá fora e a que está dentro de nós.